Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até Jesus e disseram, Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou, o que queres que eu faça? Eles responderam, deixa-nos um assentar à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse, vós não sabeis o que pedis, por acaso, podeis beber o cálice do que eu vou beber? Podeis ser batizados com batismo? Que eu serei batizado? Eles responderam, podemos. E aí, Jesus lhes disse, vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar na minha direita ou na minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam, mas entre vós não devem ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida para o resgate de muitos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Igreja viva, povo de Deus em comunhão, Assembleia Santa, Assembleia dos eleitos, daqueles que foram chamados e predestinados por nosso Senhor Jesus Cristo a estarem aqui. Tenha cuidado, profundo cuidado, porque os anjos de trevas querem nos distrair e nos perder. E não deixar a gente saborear a alegria da salvação que Ele quer dar, que Jesus quer dar a nós. Qualquer coisinha pode nos distrair na missa. Santa Faustina escrevia seus confessores, que muitas vezes atraídas por coisas tão simplórias, ela já chegou a perder de ver a graça, a graça da presença de Jesus, do seu corpo, do seu sangue, da sua alma, da sua divindade, presente no meio de nós. Por isso, não permita, nessa batalha espiritual que nós estamos vivendo agora, utilize-se da armadura do cristão, da fidelidade, usse a verdade, coloque todo o teu entendimento para poder estar inteiro em todo o gesto litúrgico que se torna salvífico para nós. Por isso, Jesus, Ele quis celebrar esta ceia para que nós estivéssemos aqui reunidos. e a palavra dEle, a mesma palavra pronunciada há mais de dois mil anos, se torne uma palavra atual para nós nos dias de hoje. Quantos motivos nós temos que comemorar a alegria dos jovens que vão receber o batismo, a alegria desses 220 jovens que foram fazer um retiro e cujo a característica maior era o amor e mostrar o quanto o amor é precioso. E nós somos convidados a nos aproximar do trono da graça, participar de uma celebração é participar do trono da graça até um dia em que estaremos na Jerusalém celeste, na glória dos céus, celebrando o que já experimentamos aqui e agora, mas de uma forma mais profunda e mais bela. meus amados, Jesus já tinha feito os exorcismos, esmuçados os demônios, Jesus já tinha curados cegos, paralíticos, Jesus já tinha feito muitos agires para mostrar que o reino de Deus estava acontecendo. Mas nesse momento ele já tinha multiplicado os pães e ele já tinha subido a montanha do monte Tabor e levou André, Tiago e João e eles viveram a chequinar a glória de Deus. Mas Jesus já tinha predito a eles por três vezes que ele iria ser entregue nas mãos das autoridades, iria sofrer muito, iria morrer e três dias depois iria ressurgir, iria ressuscitar. E foi num desses contextos depois de falar de sua morte que Tiago e João filhos de Zebedeu Lucas tenta amenizar dizendo que foi a mãe deles que fez isso. Foram a Jesus e lhe disseram mestre queremos que faças por nós o que vamos pedir e ele respondeu o que queres que eu vos passe? Eles responderam deixa-nos sentar um a tua direita e outro a tua esquerda quando estiveres na tua glória. Tadinhos ainda não tinham entendido nada como tadinhos de nós como muitas vezes nós não entendemos nada eles não tinham entendido que o reino da qual Jesus falava não era um reino terrestre mas era um reino celeste mas eles foram ousados e ousados em pedir e Jesus a isso não compete a mim por acaso vocês sereis batizados do batismo que eu vou ser batizado por acaso vocês tomareis do cálice que eu beberei esses dois jovens André e Tiago eles viram o monte do tabor mas também viram o monte da transfiguração e viram o monte da desfiguração Jesus suando sangue e dizendo ao pai com súplicas se for possível afasta de mim esse cálice esse cálice é pesado demais Jesus a transpirou sangue diante daquilo que ele iria viver daqui alguns momentos pai afasta de mim esse cálice mas se é a tua vontade eu a cumprirei e em relação ao batismo nós vamos ver que Tiago no ano 30 depois de Estevão foi o primeiro apóstolo a ser martirizado morreu por sua fé em Jesus Cristo por isso que Jesus perguntou se eles podiam fazer o batismo e ao mesmo tempo beber do cálice mas o assentar-se à direita ou à esquerda não dependia dele dependia acredito que seja dependia do pai ou dependia da tradição judaica que a mãe do rei Betsabeia quando Salomão reinou não era a esposa de Salomão que sentava à sua direita mas era a sua mãe que sentava à sua direita graças a Deus se for assim a Santíssima Virgem Maria assentada ao lado do trono da graça ao lado de Jesus na sua onipotência suplicante pedindo para cada um de nós filhos e filhas de Deus irmãos de Jesus mergulhados no Espírito Santo mas quando os outros discípulos ouviram o que Tiago e João foram falar para Jesus eles começaram a ficar indignados com Tiago e João e Jesus aproveitou para educá-los entre vós não sejais assim tenhais a liberdade entre vós de fazer as perguntas que forem necessárias porque vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam mas entre vós não deve ser assim quem quiser ser grande seja o vosso servo e quem quiser ser o primeiro seja o escravo de todos meus amados Jesus chamou a atenção dos outros dez porque foram reprimir Tiago e André diante da pergunta que fizeram a Jesus ele fala não sejais assim porque entre as nações os grandes os homens realmente que tem valor e que tem o poder de compra e que tem o poder de mando eles são capazes de tiranizar e são capazes de criar até culturas ideológicas que são capazes de tirar a nossa fé em Deus culturas ideológicas que são capazes de tirar a nossa fé no amor a Deus vocês imaginam nos dias de hoje parece que o nosso mundo privado se tornou público todo mundo sabe da nossa vida privada da nossa vida íntima o nosso foro íntimo porque nós começamos a expor isso para todo mundo e parece que a gente tem uma palavra para dar para todo mundo enquanto a gente já viu que o campo da guerra não é só o campo da guerra das armas mas há uma guerra cultural acontecendo nefasta destruidora que quer destruir os planos de Deus pelos principados deste mundo não acabamos de ver aí esses grandes escândalos acontecidos por esses grandes famosos de Hollywood com esses grandes problemas de jovens adolescentes participando de bebidas e de festas de adultos e muitos deles sendo até machucados e feridos na sua fase de vida de adolescência e de juventude não estamos vendo uma guerra cultural que é capaz de destruir os valores mais sagrados que é família amizade cordialidade respeito entre as pessoas não estamos vendo aí as nossas crianças onde o tempo inteiro elas são enchidas de desejos e muitas vezes os pais para não frustrá-las são capazes de ir dando os desejos aos filhos às vezes crianças com 5 6 anos com smartphone melhores do que do pai ou muitas vezes não são capazes de deixar o lugar para que um adulto mais velho possa se assentar a urbanidade tem terminado isso não é uma guerra cultural sendo lançada nós não estamos vendo tudo isso assistindo aos nossos olhos um escárnio de tantas pessoas que fizeram pacto com o príncipe deste mundo para poder ter poder para poder ter fama para poder ter dinheiro e que muitas vezes caíram num vazio existencial e cair num vazio existencial é uma forma de perder o sentido da vida nós estamos assistindo isso o tempo inteiro por isso que Jesus ele propõe uma propaganda diferente ele propõe entre vós não deve ser assim quem quiser ser grande seja servo e quem quiser ser o primeiro seja escravo de todos é interessante servir ao outro servir a pessoa que está mais perto de nós servir com delicadeza se um filho lhe pede um copo d'água você lhe daria um escorpião ou um filho lhe pede um afago você lhe daria uma agressão porque nós somos assim nós temos medo de nos descentrar porque já já fomos machucados e temos medo de nos desarmar para poder servir o nosso esposo melhor os nossos filhos melhores as pessoas com quem convivemos melhores uma comunidade cristã isso se torna profundamente muito nítido algumas pessoas chegaram cedo para preparar a grande sala do banquete de Cristo a acolhida os anjos os músicos as pessoas do som as pessoas dos serviços internos da sacristia chegar antes meia hora antes é uma atitude de serviço e de amor para fazer o bem a uma comunidade inteira como essa e como não seria diferente a nossa casa se nós mesmo que um pouco cansados de tantas atividades e nem sempre as muitas atividades que a gente pega são importantes alguns dizem que nós temos que definir três mil e quinhentas coisas num único dia outros psicólogos falam de 35 mil coisas que nós devemos definir num dia que roupa que eu vou que tênis que eu visto que acessório que eu coloco não é no tiktok assim arrume-se comigo não são decisões quantas calças aquele menino e aquela menina já deve ter vestido quantos enfeites de cabelo já devem ter sido feitos e às vezes uma borda meio que a pessoa ela quer mostrar e dizer eu estou aqui e ela nem precisava só do jeito dela estar ali ela já o é por isso nós estamos aqui e nós estamos aqui porque vocês foram para viver um momento de intimidade um momento de intimidade com as quatro características do amor e essas quatro características do amor que foram muito bem colocadas por São João Paulo segundo e a primeira característica do amor a Deus e que eu posso perguntar a vocês levante fique de pé pegue ela aqui comigo através daquela câmara ali do altar central mais perto mais perto mais pertinho eu quero ficar dela qual é a primeira característica você colou nos meus olhos qual é a primeira característica do amor da intimidade a fidelidade ai a fidelidade a fidelidade ela foi lá no mais profundo um amor a Deus sem fidelidade é um amor que não cresce e a fidelidade ela é o fato da gente conhecer de que Deus gosta o que Deus ama como Deus age por isso a primeira característica fala fala no microfone e que você aprendeu da fidelidade do amor de Deus que ela é perene que ela tem que ser constante ela é perene quer dizer constante a palavra perene é constante ela é enfim maravilhosa de ser vivida é maravilhosa de ser vivida qual a outra característica que vocês experimentaram nesse grupo de jovens a segunda característica fique em pé aqui perto de mim para que a gente possa pegar você aqui e eu também qual a segunda característica para viver a intimidade do amor com Deus tem que ser total e o que que significa essa totalidade tem que ser de coração tem que ter entrega tem que ter verdade total legal então completou fidelidade e tem que ser totalidade totalidade gostei da resposta rápida e precisa mas tem mais algumas características para viver o amor fique em pé porque você está quase se sumindo na cadeira aí eu te coloco em pé qual é a terceira característica para viver o amor a Deus falamos da fidelidade e ele falou de uma forma bonita da totalidade qual a outra característica a liberdade liberdade as vezes nós somos escravos escravos do príncipe deste mundo e esquecemos de ter uma servidão uma servidão a Deus e a Santíssima Virgem Maria que nos leva a sermos nós mesmos que nos leva a sermos aquilo que Deus sonhou para nós por isso eu fico feliz quando você coloca essa característica da liberdade o amor a Deus ele não nos faz marionetes ele respeita o nosso tempo até para voltarmos para ele uma liberdade que traz um serviço a ele de amor Deus o abençoe e é uma das últimas características que nós temos que viver para que aconteça esse amor não adianta se fazer assim porque eu vou te chamar venha cá porque se começa a fazer assim eu chamo e a última característica qual delas falamos da fecundidade da fidelidade da liberdade é fecundidade você falou para mim você viu que eu quis te dar a cola você percebeu facilitar eu quis facilitar e o que é essa fecundidade essa fecundidade é deixar crescer você abandonar um pouco de você para se abrir para Cristo basicamente e ser fecundo as pessoas veem a gente onde é que nós estamos seja nas redes seja no colégio no local de trabalho porque a gente será fecundo no serviço e no amor a Cristo e é isso que bonito que você colocou mas tem duas outras coisas ainda colocadas no retiro que eu amo muito e que eu peço muito essas duas outras coisas para que tudo isso aconteça é necessário as pessoas já não tem mais fique em pé falamos de fidelidade totalidade liberdade fecundidade mas se não existir o autoconhecimento o autoconhecimento conhecer a si conhecer os seus limites conhecer até onde ir conhecer quando parar conhecer aqui eu não vou mais porque eu não dou conta porque aqui eu paro é o autoconhecimento e nesse autoconhecimento pode existir até pode existir até fale tribulações pode existir provações tribulações mas vocês foram colocados para para isso tudo e eu fico muito feliz com isso cada vez que vocês vão e voltam e tornam-se diferentes tornam-se mais amigos de Jesus mais próximos a ele mais unidos a ele alguns adultos não viram o seu batismo você viu o seu batismo mas ele aconteceu aconteceu de uma forma passiva hoje alguns vão receber o batismo de forma ativa por isso nesse momento eu convido junto com os seus padrinhos esses cinco jovens para estarem aqui à frente venha aqui o padrinho se coloca atrás do afiliado se atrás do afiliado o afiliado aqui na frente aí vocês farão algo por que vocês se demoraram a batizar porque a sua família era evangélica e você decidiu batizar-se mais alguém gostaria de falar por que você resolveu se batizar cadê aquele microfone meu porque nessa idade você resolveu se batizar minha família mora longe meus padrinhos moravam longe então a gente falava que é batizar não se encontrava e acabou que eu não batizei até agora e você deixou seu anjo da guarda sem fazer nada até agora agora ele vai começar a agir mais alguém gostaria de falar por que batizou-se agora ah eu batizei agora porque um amigo meu me trouxe mais pra igreja nunca fui muito de ir tudo uma amizade ele fez conhecer melhor a Jesus isso e com isso eu tomei a decisão de me batizar e você porque meus pais queriam que eu escolhesse que eu queria ser tipo mais velha pra eu ter mais noção aí você disse nesse momento eu não vou mas no momento que eu me sentir eu vou isso isso mesmo rebelde não não porque você se batizou agora minha família também frequentava a igreja evangélica e aí eu conheci a igreja católica através das minhas amizades e aí eu decidi me batizar queridos filhos e filhas espirituais vamos abençoar a água que vocês serão batizados mas vamos convocar uma comunidade espiritual que os nossos olhos não podem ver Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Santa Maria Mãe de Deus São Miguel Santo André Santa Maria Madalena São Francisco Xavier Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face Santa Catarina de Sena todos os santos e santas de Deus sede nos propícios rogai por nós para que nos livreis de todos mal ouvinos Senhor pela efusão do Espírito Santo ouvinos Senhor apesar de nós sermos pecadores ouvinos para que vos digneis dar vida nova a estes eleitos que chamastes ao batismo Jesus Cristo Filho do Deus vivo Cristo ouvinos Cristo atendei nos ó Deus de bondade manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam vosso amor enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo nascido por águas do batismo e assim possam ser uma nova possam ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso amor e do vosso poder vamos abençoar a água ó ó Deus que pelos sinais do sacramento realizais maravilhas invisíveis ao longo da história da salvação já vos servistes da água para fazer nos conhecer a graça do batismo já na origem do mundo vosso espírito pairava sobre as águas gerando vida santificando as águas nas próprias águas do dilúvio prefigurastes o nascimento de uma nova humanidade de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto para que livres da escravidão prefigurasse o povo nascido na água do batismo que o filho que o vosso filho ao ser batizado nas águas do Jordão foi ungido pelo Espírito Santo pendente na cruz do seu coração aberto pela lança fez correr sangue água após sua ressurreição ordenou aos apóstolos ide pelo mundo inteiro fazei discípulos meus batizando-os em nome do pai do filho do Espírito Santo vamos dizer fontes do Senhor bendizei ao Senhor olhai agora ó pai para vossa igreja e fazei brotar para ela a água do batismo que o Espírito Santo dê por esta água a graça do Cristo e sejam levados da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo uma nova vida fontes do Senhor bem dizei ao Senhor nós os pedimos ó pai que por vosso filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo ressuscitem com ele para a vida nova por Cristo nosso Senhor fontes do Senhor bendizei ao Senhor eu pergunto a vocês renunciais a Satanás a todas as suas obras e a todas as suas seduções credes em Deus Pai Todo Poderoso Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis credes em Jesus que morreu na cruz e o Pai o ressuscitou para nos salvar credes no Espírito Santo hóspede da nossa alma credes na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém vocês creem então nós vamos acender as velas de vocês aqui Jesus disse eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas então cada padrinho segurará a vela do seu afiliado ou da sua afiliada Jesus disse eu sou a luz do mundo vamos cantar junto a luz do Senhor que vem sobre a terra renova o meu ser coloca aí Bernardo aí dentro cantemos juntos coloca aí Bernardo esta luz te entregue é a chama da fé ela permaneça acesa na sua vida na vida de sua família Senhor que vem sobre a terra inunda meu ser permanece vocês vão fazer coloca a mão no ombro do seu afiliado você padrinho já foi batizado já recebeu a primeira eucaristia e já foi crismado não então eu eu coloco eu coloco o tácio para acompanhar essa criança esse jovem aqui querido afilhado que Deus lhe dê sabedoria para que possa acompanhar o Bernardo na sua caminhada de fé querido filho eu te batizo em nome do pai e do filho e do Espírito Santo amém Deus o batizou receba o batismo de Deus uma salva de palmas para ele que agora ele é cristão católico você tem mais um afilhado pode vir querido Igor tendo sido acompanhado pelos vossos padrinhos vocês já foram batizados crismados e fizeram a primeira eucaristia e vão acompanhar o Igor na caminhada da fé por isso Igor eu te batizo em nome do pai do filho e do Espírito Santo amém reza 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 agora Igor filho de Deus filho por adoção seja acolhido na comunidade cristã com uma salva de palmas querido Bruno a vossa madrinha já foi crismada batizada e fez a primeira eucaristia e agora ela acompanha sua caminhada de fé por isso Bruno eu te batizo em nome do pai do filho e do Espírito Santo amém querido filho seja acolhido na comunidade de fé com uma salva de palmas Deus Deus te abençoe por essa decisão querida Joana o vosso padrinho já foi batizado fez a primeira eucaristia e a crisma e agora acompanha nessa caminhada da vida Joana eu te batizo em nome do pai e do filho e do Espírito Santo amém querida filha eu a recebo na comunidade cristã católica na comunidade daqueles que acreditam em Jesus Cristo acolhemos com uma salva de palmas querida filha Isabela sua madrinha já foi batizada fez a primeira comunhão já foi crismada e nesse momento ela acompanha até a pia batismal eu te batizo Isabela em nome do pai e do filho e do Espírito Santo amém que Deus te abençoe e eu te acolho junto com toda a comunidade cristã a comunidade de Jesus Cristo a igreja católica uma salva de palmas para ela vocês receberão três unções e agora eu lhe darei a segunda unção a unção com o óleo do Espírito Santo o óleo generoso do Espírito Santo vem o Espírito Santo de Deus 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 vem o Espírito Eu dei a crisma sob condição Podem voltar para os seus lugares E nós acolhemos os adultos Vocês nessa comunidade Sejam bem-vindos A igreja católica de braços abertos Recebe vocês Mais uma salva de palmas para eles